Nano queratinizar peraí nano queratinização e que nome grande é um procedimento que na verdade traz nutrientes aos nossos cabelos as nossas madeixas eu disse que não ia falar esse nome mas eu falei para que você entenda que existe um procedimento maravilhoso que traz nutrientes para os seus cabelos não precisava ser tão gigantesca essa palavra né dá uma olhadinha aí olá vanuz olá telespectadores do bom dia news atenção especial telespectadoras você tá com um fio de cabelo quebrado sem vida acabou de passar por uma química pois olha eu vou lhe dar uma dica na verdade a silvia que é empresária desse segmento e trabalha há 26 anos na área tem um procedimento que é tira e queda na restauração dos cabelos nano querite nano queratinização não é isso então o nome é com é bem comprido é bem difícil mas é um tratamento que é com queratina e com colágeno que faz a recuperação imediata do fio então com isso os cabelos que estão danificados que estão quebrando que estão no pós química que a pessoa tá desesperada que o cabelo tá vindo nas mãos você faz uma sessão o cabelo já para imediatamente a quebra aqui é uma restauração reconstrução tudo que você imaginar de bom para recuperar um cabelo tá vamos por partes o que você tá fazendo nesse momento aqui eu tô aplicando a queratina tá nós temos assim um protocolo bem complexo para esse trabalho são cinco etapas nós vamos primeiro higienizar hidratar escovar aplicar queratina fazer uma chapinha a 150 graus somente para selar essa cutícula e depois nós vamos aplicar o colágeno depois que finaliza com essa quinta etapa e cria-se uma película na fibra que faz com que nem a hidratação que colocamos antes saia nem a a cutícula que estava fragilizada abra novamente e se quebre e ainda dá brilho e maciez por conta dessa película protetora no cabelo esses produtos eles ficam no cabelo por quanto tempo ele assim nós pedimos que a pessoa fique pelo menos 24 horas sem lavar para que aconteça a cura acontece a fixação desse processo de tratamento no filho mas até 25 lavados e 25 higienizações ou hidratações que você fizer ele está firme só que você vai repetindo principalmente se o cabelo estiver mais necessitado você tem que repetir porque ele equivale a cinco restaurações mas se você quiser intensificar e conseguir um resultado mais rápido imediato você repete a cada 15 dias quatro etapas por que que é mais aconselhável esse procedimento um dos processos mais completos que tem para recuperação de uma fibra porque vem com queratina colágeno água e os de todos os nutrientes que um cabelo precisa isso uma supercarga de tratamento se você sabe que repórter é curioso né eu quero saber de onde é que vem o produto que eu tô vendo a fumaça já tô vendo que o efeito do cabelo dela já tá acontecendo a gente já percebe uma mudança mas explica pra gente então já que vem a queratina olha só são componentes que são produzidos em laboratórios muito estudados e mas vem a ser aplicado em um pulverizador que quebra suas partículas em nanomoléculas a isso é essa fumacinha aqui porque tá ali no aparelho o aparelhinho fica aqui próximo da gente e ele joga essa queratina aqui para o cabelo já quebrado em nanopartículas com isso é como se fosse uma inalação a diferença é que a queratina está aqui no aparelhinho e olha vanusa para finalizar essa matéria como eu não sou bobo nem nada e também sou muito curioso eu pedi a sílvia para fazer a nanokeratinização no meu cabelo só lhe digo que é muito cheiroso daqui eu mesmo de máscara eu percebo eu consigo sentir o cheirinho que é e ó o cabelo é pura maciez muito interessante procedimento eu que isso é válido para todo tipo de cabelo então fica a dica e de tratamento obrigada até a próxima e aí e aí e aí